Programa Paulo Navarro. Oferecimento Lafayette Construções Modulares. 50 anos de inovação. Do aeroporto internacional de Belo Horizonte, pronto para o mundo. Oi, por favor. Qual o valor do vinil? Gabriel Pensador? Aham, aham. O valor é sensacional, mas não vacilar não. Faço preço especial. Vai pagar com cartão? Vou pagar com BMG. Ah, conta bacana. Sem sentir com ela, você guarda uma grana. Olha só essa parada, essa que eu vou dizer. Essa conta foi criada para mais dinheiro você ter. É a conta positiva que só tem no BMG. Essa conta é positiva para você e para mim. Acesse aí o site. É simples assim. Baixe o app. BMG é para mim. Você pode estar longe, mas nós estaremos por perto. Temos um time que joga no seu time. Que te entende de verdade. Que não mede esforços para realizar. Para trazer as melhores soluções construtivas para você. E usa tecnologia global para impulsionar o empreendedorismo no Brasil. Porque com a gente é mão na massa. Juntos, a gente faz acontecer. Lafayette. 50 anos de inovação. Comprar um MRV não tem erro. Sabe por quê? Porque só ele tem a garantia de entrega da maior construtora do Brasil. Tem muito lazer. Tem segurança e paisagismo. Tem varanda e área privativa. Tem economia da energia solar. Tem tudo online. Da escolha do seu AP até a assinatura do contrato. E esse mês ainda tem condições especiais para tudo isso ser seu. Compra certa MRV. Não tem lugar melhor no mundo para você. A CIDADE NO BRASIL Bem, no capítulo Gente que Faz e Acontece, ó nós, entre aspas, aqui, Estela Neto, arquiteta que eu conheço, estou conhecendo um pouquinho mais, como você também, telespectador, vai conhecer. Que legal te receber aqui no escritório, fico feliz demais, na minha segunda casa. Na segunda casa. Ou primeira, porque acaba que eu fico tanto tempo aqui. A primeira casa, por sinal, você falou que está em reforma. Menino, você acredita que eu estou morando? Eu queria ir do Laura. É, eu estou morando na obra. Olha que loucura, eu estou me colocando no lugar do cliente que faz obra em casa. Uma loucura, uma aventura. Não vai ficar pronto, depois você vai me visitar. Boa pergunta, porque aquilo que a gente pré-ensaiou aqui. Como é que o seu relacionamento, não com a cliente, mas o seu relacionamento com você mesmo, como é que essa tagarelice dentro do seu enfoque de você fazer o seu tempo, ou seja, o seu espelho. É por aí? É, é legal, porque assim, eu tenho sempre, eu indico construtoras para executar projeto. E uma construtora que trabalha muito comigo em interiores, que está fazendo a minha obra. Então, diz o engenheiro que eu sou a cliente mais chata dele. Eu falei, não é bem assim, você tem que entender que eu estou aqui todo dia, enfim. Mas, na verdade, você fazer o projeto da sua própria casa é uma alegria. Você ter a possibilidade de refletir sobre o seu espaço, quem você é, como é que você, o que você entende do mundo e transformar isso em arquitetura é um privilégio. É, é a casquinha do ovo aí. Não vamos chegar lá na frente disso, mas então vamos pegar a sua história. Gaúcha. Gaúcha. Porto Alegre. De Porto Alegre. E esse ano faz 20 anos que eu moro em Minas. Então, eu tenho 20 anos de Porto Alegre e 20 anos de BH. É uma mineira gaúcha metade-metade. O sotaque ficou como? No meio do caminho, você acha que eu tenho... Eu falo tu e o ai na mesma frase, super estranho. Pois é, o tu você tem lá no norte e tem no Rio de Janeiro também, eu sou carioca. Tem no Rio também. E o tu vem, isso é uma herança provavelmente portuguesa, do boi europeu. É verdade, mas eu não falo mais tu. Mas é o verdade e aí Deus... O R é igual ao R. É, o R de... Mas é bonitinho, é charmoso, como você também. Obrigado por nos receber. Mas vamos lá, como é que você veio parar em Belzonte, Porto Alegre? Como é que foi essa história? Eu vim, assim, muito novinha, com 20 anos, transferi a minha escola de arquitetura, vim fazer arquitetura aqui. Com 20 anos você já estava estudando lá. Isso, e transferi para a PUC aqui e me formei. Eu acho que onde você estuda, onde você faz a faculdade, acaba que você cria relacionamentos também, né? Network. Network e tal. E acaba que, mesmo arquitetura sendo uma profissão de relacionamentos, e minha família está toda em Porto Alegre, eu consegui me aventurar. Eu fui muito acolhida por Minas. Muito mesmo. Engraçado que as pessoas falam de uma certa desconfiança, de um mineiro, né? Eu não tive isso. Eu tive, assim, de verdade, pessoas que me acolheram, que me defenderam, que me ajudaram nessa trajetória toda. Eu sou grata a Belo Horizonte. Agora, você, além de a gente aprofundar nessa paisagem urbana, acho que tem tudo a ver, por sinal foi o nome de um programa que eu tinha, Paisagem Urbana, foi pela TV Cultura aqui. Você teve uma passagem de bailarina em Havana, isso? Foi de loucura. É verdade. Não, então, eu fui, eu estudava numa escola nacional de arte de lá, filosofia, história da arte, cultura cubana e balé. Foi uma aventura, porque, quando eu morei lá, em 96, era totalmente fechado, eu não tenho essa orientação política, né? Mas existia uma experiência antropológica, porque é um lugar anacrônico, eles ficaram parados numa determinada década, e não na contemporaneidade, né? Então, eu pude ver isso de perto, experimentar e viver esse momento histórico. Acho que foi uma experiência dura, mas muito válida. Mas aí, tipo, puxou um pouco para o DNA. Pelo que eu li da sua história, você nasceu num berço cultural, de família, seu pai era o quê? E o leninista. E o leninista, né? É, a gente sempre teve essa orientação em casa, assim, de que cultura, que... Na verdade, uma orientação mais humana, que o outro vale, né? Como ele pensa o mundo e as coisas que o outro faz. Então, quando chegou nessa época, mais ou menos, a gente faz intercâmbio de menina, aí, 15, 16 anos... Você baixou lá. Eu baixei lá, acredita, em vez de ir para a Disney, eu fui para lá. Tomou banho de lata, é verdade? É verdade. É verdade. Não tinha choveu? Imagina, a Havana não tinha condição de absolutamente nada, Paulo. Foi muito louco. Eu fui para um albergue de estudantes de balé internacionais, na época, e aí não tinha nada, não tinha chuveiro, não tinha... era banho de balde, eu nem sabia o que era balde, era uma menina. A minha correspondente disse que o primeiro banho que você tomou, você gritou, Mãe! Te falaram isso? Te falaram, é. Só que eu só podia gritar Mãe uma vez por semana, porque não podia ligar do lugar, né? Você tinha que ir em um hotel ligar, porque a ligação internacional era proibida. Foi de louco. Não, uma aventura. Depois dessa, está tudo fácil, entendeu? O que me mandarem, eu aceito e resolvo. Foi bacana a experiência, dançou muito, absorviu muita cultura também. Não sei, com tanta cultura que você tem, na época, estou me falando, como é que o pessoal não se libertou, porque a cultura também não é uma porta, não é uma chave para a liberdade. Ali teve um reverso ali, uma coisa... É, eu acho triste, qualquer tipo de ditadura de cercear a liberdade é muito triste, é lamentável, né? Mas eu não... essa dinâmica política deles é muito complexa. Não me aventuraria a dizer por que eles continuam nessa situação ou não, né? Isso é uma lástima. A vida que segue está aí, a gente vai ver o destino aí. É. Bem, mas não vai ser numa jangada aqui, não. Não vamos naufragar por aí. Mas vamos falar de coisas boas aí. E aí você veio para Belzonte, uma cidade que tem uma arquitetura legal. Me consta também que você, lá nessa temporada que você passou em Havana, você tomou um banho também de arquitetura, né? Porque você viu, apesar de decadente, todo o contexto daquele patrimônio bacana, a história. Mas é aí que despertou para você para a arquitetura. Como é que foi? Mas você já estava estudando antes, né? É. Eu acho que eu tive uma relação com a arquitetura, assim, que eu me lembre... Você fala assim, quando você achou, puxa, será que a arquitetura é um curso possível para você? A primeira vez que eu tive esse impacto foi em Havana, com aquelas casas Art Deco, e tem muitas caindo aos pedaços. Eu nem sei como está hoje em dia, enfim, desde então que eu não volto. Mas eu lembro que eu olhei aquilo e falei, puxa, que impactante, que que é isso? Que arquitetura que é essa? Que coisa legal? Que vontade de cuidar do espaço? Sem contar... E, bom, voltei para o Brasil e comecei a desenvolver essa possibilidade de estudar arquitetura, né? Tá. E aí, Belzonte, você veio para cá, não foi à toa, você veio casada, é verdade? Eu vim casada, é verdade. Com mineiro? Com mineiro? Com gaúcho. É. E, enfim, depois não deu certo, o meu escritório estava aqui, as coisas caminharam, e eu gosto de BH. Eu gosto de BH porque eu acho bem localizada, o clima é maravilhoso, eu sou super friorenta em Porto Alegre, realmente o clima é uma luta, úmido, frio. E eu gosto daqui, eu gosto da minha vida, da minha vida de poder ir, visitar a família, ficar com eles e depois voltar para o meu cantinho, sabe? Isso é legal. E os seus valores em contato com... Não é o café com leite, que é São Paulo, mas o chimarrão com leite aqui... Fica enrolou, né? Rolou numa boa aí. É super. Negustou numa boa, interagiu, integrou. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tento fazer, daquilo que eu estou vivendo, a melhor coisa possível. Então, se eu estou em Belo Horizonte, eu vou fazer o meu melhor aqui. Se eu morasse em São Paulo, da mesma maneira, se eu morasse em Porto Alegre, entende? Em vez de voltar o olhar para o problema, para aquilo que não tem, para a carência, e isso eu faço no escritório o tempo inteiro com os meus clientes, o que a gente tem de bom aqui para poder fazer o melhor nessa situação, né? E aí, dentro desse contexto, vários projetos nessa trajetória. São quantos anos de arquiteto? 20 anos de BH, então, sei lá, 15 de formada, mais do que 15 anos de projeto. E, dentro disso, o que você viu na... Vamos falar na linguagem maçã, em termos, o arquiteto do universo, o que você deu de norte para a sua construção desse admirável mundo novo? Eu sou uma pessoa que eu não sou de modismo. Um admirável mundo novo, e você? Eu não sou uma pessoa de modismos. Quando eu escuto essa palavra, a tendência, a moda, eu fico meio assim, puxa, mas será na arquitetura isso, né? Então, eu acredito numa arquitetura, numa decoração atemporal mesmo. Porque eu acho que essa energia toda que você dispende para fazer uma casa, um apartamento, um escritório, e a grana, e mobiliza tudo isso na sua vida para aquilo acontecer, não dá para, daqui a dois anos, você simplesmente desconsiderar e falar, puxa, essa tendência não existe mais, isso aqui não usa, eu vou substituir. Então, eu acho, por exemplo, que um consumo... Esses dias eu estava conversando com um designer que eu admiro muito, o Jader Almeida, a gente fez uma live juntos, e a gente estava falando exatamente sobre essa questão do que é um consumo consciente. É não comprar o sofá, o luminário, o tapete, a mesa? Não. Eu não acho que é isso. Eu acho que é comprar peças, ou consumir peças, ou espaços, que realmente dialogam com quem você é. E que aquela peça não vai acabar daqui a dois meses, que você vai colocar no lixo, entendeu? Então, às vezes, você investir em peças que vão contar a história da sua vida, que aquilo faça sentido para quem você é, para a sua família, isso é muito legal. Isso é consciência na hora de consumir a arquitetura. E nessa relação da sua visão com a sua cliente, como é que rola isso aí, em termos de você ter uma concepção e você respeitar a ideia preconcebida que ela tem? Essa coisa é mutável durante a relação? Você sabe que era mais difícil do que hoje? Acho que eu estou mais madura também, mas era mais difícil por uma razão. Eu acho que o Instagram ajudou demais. O Instagram é um portfólio digital tremendo. Então, o meu cliente, quando ele chega até mim, ele não me viu só na casa, o meu projeto na casa de um amigo ou numa mostra de decoração. Ele segue diariamente aquilo que eu produzo, aquilo que eu acredito, que é meu escritório. Então, ele já chega até mim identificado com aquela estética. Faz sentido também para ele aquilo. Agora, de toda forma, eu acho que o projeto é uma construção a quatro mãos. O cliente e nós. Quando a gente consegue, isso é muito rico. Nem eu vou só fazer aquilo que ele quer, porque senão ele não precisaria de mim como interlocutor. E nem eu vou fazer aquilo que eu quero, só porque não é minha casa. Então, é uma construção e é muito rico e muito legal. E eu tenho hoje grandes amigos que já foram meus clientes, sabe? Tá, tá. Então, é uma relação a quatro mãos, vamos dizer assim. Sem dúvida. A quatro olhares. É, uma relação de coautoria, entende? Com o cliente. Isso é muito legal. Mas o fato de ser em Minas Gerais, você acha que tem mais dificuldade, é mais resistente? Ou seja, a mulher mineira, ela hoje, apesar de você citar o estágio, ela tem um olhar, um horizonte mais aberto do que o barroquismo, propriamente dito? Com certeza. Eu acho que a gente é cosmopolita, né? Você me pergunta, ah, Estela, aquilo que eu te falei, ah, eu moraria aqui, eu moraria em qualquer lugar, eu me sinto um cidadão do mundo, entende? E eu acho que as pessoas, de um modo geral, umas um pouco mais voltadas para a sua realidade imediata, mas todo mundo olha para o mundo todo e entende o que está acontecendo e reflete sobre o morar. Nesse momento de pandemia, isso a gente vê não só no Instagram, mas em tudo que é literatura possível, houve uma adequação que passa exatamente pelo conceito de morar mais distante da cidade, ou home-off, tudo. Dentro dos seus projetos, isso já se reflete de alguma forma? Você sabe que eu tenho uma irmã que é psiquiatra e psicanalista. E a Marina estava conversando comigo, falou assim, puxa, o mercado da construção civil realmente tinha que dar esse boom, porque quando você tem mil coisas para fazer, você se volta pouco para quem você é, para o interior da sua casa, para a sua realidade. Você pode viajar, passear, ir para um restaurante, que é muito legal e tal. Mas quando as pessoas tiveram que se interiorizar, que tiveram que falar, puxa, essa é a minha casa, esse é meu marido, esses são meus filhos, eu vou ter que conviver aqui, de que maneira elas viram o tanto que a casa é importante. E que às vezes estava não cuidada, como poderia estar, porque às vezes não é falta de vergonha. Não curtida, literalmente. Não curtida, não cuidada. E eu acho que foi isso que a gente trabalhou muito, exaustivamente. Com isso, será que as relações entre marido, entre esposa, melhoraram também graças a... Eu espero que sim, que eu tenha podido ajudar. Arquitetura, ou seja, foi um bom remédio para as famílias, os pares, sobretudo, sobreviverem e não pular pela janela? Eu acho que você viver, super sério, num espaço agradável, é muito mais saudável do que você viver num espaço que não está de acordo com a sua realidade. Então, eu acho sim que o espaço pode promover bem-estar, inclusive para o casal. Então, só ver. Aí é boa receita. Arruma a sua casa. Arruma a sua casa direitinho. E arruma internamente também. Dizem que, inclusive, é muito bom você descer nos sete infernos. Quem leu Dante Alighieri, talvez, possa entender. Descer de elevador lá, não é daquele filme que está, o Calabúcio, que chama um filme que está na internet. O Poço. O Poço, uma cor de louco. Mas, se você descer, levar a luz lá dentro e subir, igual o Bagada Baguita, você vai ver aí a flor de lótus. Mas, eu acho que você fazer uma casa é uma coisa tão rica. Você já passou por essa experiência. Você decorar a sua casa, desculpa, é você olhar para si, é muito legal. Tem uma coisa psicanalítica aí na história. Eu diria que, nosso tempo é tão curto aqui, um amigo me disse aqui, eu arrumo a minha casa como se eu fosse receber uma visita por dia. E, hoje, é o que eu faço para ele. E isso eu tenho feito. Tenho medo, tenho pena da ajudante lá, que tem que tirar uma quantidade de poeira, porque é muita coisa. Para terminar, o escritório está aqui, muita gente trabalhando. É uma turma legal. Você apresentou. A Paula, que está aí nos olhando. E outros profissionais. Nossa administradora. E a gente tem vários outros arquitetos que trabalham comigo. É uma administração muito horizontal. É uma turma, a gente trabalha junto. E isso, para mim, é muito importante. Eu trabalho com o Instituto Acla, é uma outra conversa que a gente vai começar, para direcionar mais, objetivar. Isso, isso. É uma empresa séria. E a gente trabalha muito duro. Para terminar aqui, para não falar, que falamos de coisas mais relaxantes. Qual o grande prazer, seu? Viajar? Viajar, o que você, quando não está trabalhando, o que você gosta de fazer? Eu gosto de viajar, mas eu acho que as minhas viagens todas têm a ver com arquitetura, você acredita? Eu sou meio orgânico. É, no viagem descolado da arquitetura, entende? Eu escolho meu hotel por causa da arquitetura, escolho a cidade por causa da arquitetura. Eu acho que eu sou muito previsível. E aí, combina com o quê? Com o vinho? Com o quê? Eu sou vegetariana. Vegetariana. Ou chá, então? Eu tento... Como é que chama o chá lá do... O chimarrão. O chimarrão? Não, eu tento, não. Eu tento ter uma alimentação menos industrializada. Cuidar de mim, do meu corpo. Para fechar aqui, que mensagem você daria para aqueles que estão se enveredando, para aquelas, sobretudo, dependendo dos homens, estou discriminando, que estão iniciando essa carreira aí? Ah, é uma profissão tão linda. Tão linda. Exaustivo, não é tão glamouroso quanto você imagina, mas é lindo. Você poder entrar na intimidade do outro e construir uma coisa do zero. Maravilhoso. Maravilhoso. Coragem. Maravilhosa a você. Parabéns aí pela sua trajetória. Que tem um reconhecimento aí de todos. Obrigada. Sucesso aí. Para nós. Vida longa. Amém. Saúde. Oh. Música Música Oi, por favor, qual o valor do vinil? Gabriel Pensador? Aham, aham, o valor é sensacional, mas não vacila não, faço preço especial, vai pagar com cartão? Vou pagar com o BMG Ah, conta bacana, sem sentir com ela, você guarda uma grana, olha só essa parada, essa que eu vou dizer Essa conta foi criada pra mais dinheiro você ter É a conta positiva que só tem no BMG Essa conta é positiva pra você e pra mim, acessa aí o site, é simples assim Baixe o app, BMG é pra mim Comprar um MRV não tem erro, sabe por quê? Porque só ele tem a garantia de entrega da maior construtora do Brasil Tem muito lazer, tem segurança e paisagismo, tem varanda e área privativa Tem economia da energia solar, tem tudo online, da escolha do seu AP até a assinatura do contrato E esse mês ainda tem condições especiais pra tudo isso ser seu Compra certa MRV, não tem lugar melhor no mundo pra você Obrigado